Ei, a faixa já era, a faixa, a faixa Já era, já era Ei, a faixa já era, a faixa, a faixa Já era, já era Ei, a faixa já era, a faixa, a faixa Já era, já era Esse jeito é tipo o afegadistão Os caveira tá na pista, não tem vez pra alemão Se brotar no almeidão, o bagulho vai endoidar E a máfia quando chega, bota logo pra atorar Olha aí, os bois da massa Tomaram tudo, do Botafogo Olha Os bois da massa são nojentos Tomaram tudo, olha Quem manda na Paraíba é o macão É o porra É a máfia, caralho Olha, tomaram instrumento Tomaram tudo, olha É nóis, porra, é nóis, caralho É o CPC, meu irmão O bagulho tá doido, viu Tudo nosso, viu É o mecão, caralho É tudo nosso, porra Olha aí, presta atenção, olha Tudo nosso, viu É a máfia, doido Tomou no cu, caralho Que o bagulho é doido, olha Tchau Jovem dia Olha aí, olha Os bois da massa Tomaram tudo, olha Do Botafogo, olha Olha Os bois da massa são nojentos Tomaram tudo, olha Quem manda na Paraíba é o mecão, porra É a massa, caralho Olha, tomaram instrumento Tomaram tudo, olha Quem manda na Paraíba é Quem manda na Paraíba é o mecão, porra É a máfia, caralho Olha, tomaram instrumento Tomaram tudo, olha Máfia Planalto aí, olha Tudo nosso, caralho Queima, meu irmão, queima Queima, queima, meu irmão, queima Tem que queimar, homem CDR, porra Queima, meu irmão, queima Queima, meu irmão, queima